Olá, meu nome é Bruno Barranco, eu faço parte da equipe do LED. Eu vou ensinar vocês como colocar inovação na prática, no dia a dia. Como? Usando ferramentas que você vai conseguir, inclusive, aplicar com a sua equipe. Você vai entender um pouco sobre design thinking, experiência do cliente, transformação digital e um pouquinho de storytelling. Vem! Vem!